já acordei né, já tomei um café aqui no hotel, graças a Deus, bom dia a todos, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa muito like, é isso aí galera, vamos lá agora, almoçar, já é 11h30 da manhã, espero que vocês gostem do vídeo aí, então vou fazer um trajeto aqui, chegar lá no restaurante lá, beleza galera? O hotel que eu estou é muito top galera, um hotel aí, 5 estrelas, muito bacana, olha que top, tem uma visão aqui maravilhosa de dia, vou mostrar para vocês galera, olha aí, olha a visão desse lugar pessoal, movimento aqui no centro, estou no quarto andar aqui galera, muito top esse lugar aqui, muito bacana mesmo, olha aí, tá lindo. É isso aí, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, da onde eu estou, né, e vamos que vamos né galera, televisãozinho aí, pá, então tem um cartãozinho aqui pessoal, vamos retirar ele, que é para acender a luz, ligar a televisão, né, vamos lá. Fazer um vídeozinho para cá aí, para vocês, é, aí para entrar aqui galera, é muito top, foi um cartão, é mais ou menos difícil aqui de fazer, aí ó, já abriu, filé demais, aí puxou, trancou, já era, então assim bacana demais, vamos pegar o lavador aí galera, estou aqui sozinho agora, o meu companheiro, né, o meu companheiro já está lá no Belém, também o pessoal já está indo no saco, também, e, vamos que vamos, apertar aí o elevador, vamos descer, tamo junto. Galera, tamo aqui no elevador, já tá meio térmico, né, vamos lá descer, aí as câmeras aí filmando a ganóis aí no elevador, né, segurança, primeiro lugar, tamo junto, aí ó, é isso aí gente, tamo junto, pá, é, amanhã a gente tá indo embora, tá passando as horas da manhã, tamo aí, tá chegando aqui já, vamos lá para a rua. Então é isso aí galera, um abraço aí para Jesus, Jesus, é que é o dono do hotel, um cara muito bacana aí, humilde pra caramba, ele deve vir cá no hotel mais tarde, e tô mandando aí um abraço para ele, né, funcionário dele também, muito bacana, tamo aí ó, ó, vamos para a rua. Isso aí, senta em posto, movimento aí tranquilo, né galera, muita moto aqui também, muita bike, a galera aí bem animada, tô aguardando aí pessoal, ver se a gente consegue uma excursão para cá, para evento, né pessoal, deve ser muito bacana aqui vir para evento, né, um encontro de carro, competição de alguma coisa, a gente tá vindo aí, vamos esperar aí um sinal, né pessoal, que o movimento é bastante, na rua, e vamos que vamos, aí abraço galera, abraço de dia, olha os pés, olha, esses pés aqui é do me demais, né, hein, top ou não? Vamos lá, mais ou menos aí uns 500 metros, a gente vai andar aí para a gente chegar no restaurante, né, para a gente poder fazer a nossa refeição do dia, o café da manhã foi sensacional, foi top demais, deixando a música aí no fundo para vocês, hein, vocês curtiram um pouquinho a nossa caminhada do dia, muita gente na rua, hein, né pessoal? E aí galera, essa aqui é a avenida, principal aqui, tá chegando aí no restaurante, o cara falou, coisa das 5 lojas, essa aí ó, tá da área, aí essa aqui que é onde que eu vou fazer a refeição hoje, onde, vamos ser, eu jantei ontem à noite, já tá fechado, o pessoal tá aqui, ó, nesse prédio, é um salão de festa, então é um restaurante esse aqui galera, vamos almoçar aí, procurar, esse é o meu prato aí, do dia aí, ó, graças a Deus, né, Deus tá aí no comando, obrigado a vocês, ó, aqui tá uma parede muito top, então vamos almoçar, né galera, tamo junto, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu!